A gente continua trazendo mais informações e o aumento na procura pelos pescados nesta época do ano exige cuidados que devem ser observados pelos clientes. Por isso, atenção às dicas do Procon na hora da compra. Muitos consumidores seguem a tradição católica de não se comer carne vermelha nem frango na sexta-feira santa e lotam as peixarias nesta semana em busca de peixe e bacalhau. Por se tratar de um produto altamente perecível, é importante tomar muito cuidado na hora da compra. O Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais elaborou algumas dicas que podem ajudar o consumidor a se precaver quanto à qualidade dos produtos e a buscar seus direitos caso se depare com alguma irregularidade. Os supermercados costumam vender peixes congelados, enquanto que as peixarias vendem peixes mais frescos. Essa é uma causa de grandes variações de preços para o mesmo produto, mas é importante comparar em vários estabelecimentos, levando em conta a qualidade da mercadoria. Assim, o consumidor deve observar com cuidado a validade dos produtos e a integridade das embalagens. Se estiverem violadas, devem ser evitadas e o estabelecimento precisa ser informado para retirá-las de venda. Outra providência é verificar a cor, o cheiro e a firmeza da carne dos peixes. Se a compra for feita em uma peixaria, é importante saber a procedência dos produtos, bem como se o estabelecimento possui o selo da vigilância sanitária. Para garantir o frescor do produto, o mais recomendável é comprar o peixe inteiro e pedir para o peixeiro limpá-lo na hora. Como em toda compra, o consumidor deve exigir a nota fiscal. Pode ser que algum problema de qualidade seja detectado apenas quando se chega em casa com o produto. As peixarias também podem realizar o chamado glaciamento, que é a aplicação de água sobre o peixe congelado, formando uma camada protetora de gelo para manter o produto conservado por mais tempo. Isso vai aumentar o seu peso, mas esse acréscimo não pode passar de 12% do peso líquido do produto. Caso encontre qualquer irregularidade, o consumidor deve denunciar a vigilância sanitária do seu município ou então ao PROCON.